Vamos lá, primeiro point, primeiro point, primeira DLC, eu quero deixar o Ivory King para o final, para ficar mais épico, então a gente vai para a primeira DLC disponível, Sunken King, né o nome, let's go, ver a localização no vídeo do Felipe Ramos, This is a good one, man, good one, good one, já pensou, já pensou por ter botado o Brasileiro da Diversidade aqui e o bagulho afeta a DLC inteira, mano, eu sei que não, mas imagina que engraçado que seria, a DLC inteira no New Game Plus 2, cara, que loucura, Ali está, vamos Nelson O cara inundou o lugar, mano Olha só, ó, as DLCs do Dark Souls 2, elas são bem conceituadas, hein, todo mundo elogia O design dessa aqui eu lembro que é bem legal, é tipo uns bagulho Inca, muito louco, se eu não me engano, debaixo da terra Inca, Maia, sei lá também Acender a tocha 5 reais from Leandro BRC47, boa noite Funky, já pensou em fazer live jogando Alien Isolation ou é nem muito o seu estilo? Eu nunca pensei não, cara 5 reais from Urubu do Pix, boa noite Funky, não é muito, mas é o que eu tenho por enquanto É muito sim, mano Quero agradecer por ter me apresentado ao RHCP pelas lives, você é foda, tamo junto Gato Preto Obrigado, cara, obrigado, mano Pra falar em Red Hot, eu recebi uns pedaizinhos aí que uma equipe de brasileiros faz Olha aí, ó, a pirâmide Maia ou Inca ou sei lá o que, mano, sei lá, eu nunca sei, cara Tá aí, olha que foda, olha que da hora E tá bonito aqui, né? Bom, como eu tava dizendo, eu recebi uns pedaizinhos de fuzz Tem um booster Dos caras, tô experimentando ainda, é muito bom, cara É muito bom É a Fruz Riot Acho que vocês mesmos falaram dela, daquelas lives lá de guitarra e eu vi o site deles Enfim, olha que foda, mano Tá bonito, né? Caraca Asteca É verdade, eu esqueci, tem uma Asteca também Asteca, Inca, Maia Nunca sei qual é qual, mano Ih, começou a patifaria de dragão Sai daqui Eita, épico Ah, ele tá com uma espada fincada nele Boa sorte Vou guardar essa fogueira, não vai precisar 5 reais from Gui XD7 Dale Funky, Monstro Sagrado Qual o teu restaurante preferido em Porto? Hum, restaurante preferido em Porto Eu até falaria a lanchonete do Zafari, mas... Tô enjoado Tudo enjoa, né, cara? Pô, não sei qual seria o meu restaurante preferido Não sei, não saberia dizer, cara Obrigado, Gui XD Dois caminhos, então Não Não, vai tomar esses Essos não, cara Nossa, coitado Pô, mas tomando Essos na minha frente, cara Tá me tirando? Deixa eu dar uma olhadinha ali primeiro Obrigado Ah, um atalho Tá Tá bem bonito, cara Cara, essa... Esse mod de gráficos, no final das contas Aprovadíssimo, viu Tem uma ou outra área que ficou escura demais Mas eu não vi mais aquele problema do personagem que tava com uma aparência opaca Parece que o negócio do anel clorante, né, essa aura verde não tá mais tão forte Ou eu me acostumei Eles corrigiram essa névoa aqui, né, quando tu salva... Mas... E a iluminação é que o mod modifica, né As texturas são novas e a iluminação também Eu não lembro como é que era antes, tá ligado? Então não tem como comparar, mas eu tô achando bonito Então... É, acho que eles deram algumas atualizadas Entre a primeira vez e a segunda vez que eu instalei Tem que usar o Power Stance mais, mano Usar e abusar 5 reais foram Júlio César Fala Funky Tava bebendo sua série de SH2 e lembrei de como aquele jogo é incrível Recomendo dar uma chance pro 1 também Que considero o meu favorito Obrigado Júlio César É, o 2 é um ótimo jogo, né Tudo bem, o... O resto aqui mesmo Eita Eita porra Calma lá, calma Deixa eu ver se dá pra botar de volta por algum motivo, dá? Pera aí, deixa eu só me matar esses bichos aqui, mano Tá enchendo o saco Um monte de arqueiro, mano Morri Não morri, não morri Vai Ai, meu Deus Ai, não tinha lugar seguro Devia ter andado mais Pior que eles tão bem resistentes até, né? Nossa Não é à toa que eu morri, mano Olha isso Meu Deus, cara Eu vou morrer de novo É muito carinha, mano Tinha que ter vindo até aqui, mano Bora ruxar Não há menos 5 reais 5 reais Com quem, falando Patifaria Faz uma semana por sua culpa E o que mais você tá gostando após entender o jogo agora Ótima de live e ansioso pelo Ivory King Entendeu o jogo? 5 reais Com o sentido, meu rapaz Olhou o Grenal do mundo? Ou não é de assistir um fute? Cara, é muito super chato Muito obrigado, pessoal Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Então o bagulho vai subir aqui Obrigado, Lucas Não, cara Eu não assisto futebol, mano Não tenho costume, mano Hanzo Kuken Valeu também O que que tá gostando mais do jogo até agora? A variedade de mecânicas, cara Tem muita mecânica nesse jogo Eu fiquei impressionado Tipo, já tinha jogado ele antes, né? Mas eu não lembrava dele ter tantas mecânicas interessantes Sabe? Ponto fraco do Dark Souls 2 são os boss Pouquíssimos boss Bosses memoráveis, tá ligado? Podia ser melhor nesse sentido Luan Mateus Começar a gravar gameplays, fazer lives Acho que começar com a facecam dá um engajamento maior Hum... Boa pergunta Talvez... Talvez seja interessante tu começar sem facecam Para as pessoas Para as pessoas Primeirem... Primeirem... Primeiro... Julgarem... A tua voz A tua dicção Os assuntos Os assuntos que tu trata E julgarem menos tua aparência Não que as pessoas façam isso Tá ligado? Mas as vezes Mas as vezes Ajuda a tu ter mais confiança no começo Tu começar sem câmera Aí a medida que tu vai ganhando confiança Aí uma hora tu liga a câmera E vai ser até um ponto interessante Tipo, é um ponto de virada para o canal Se eventualmente ele crescer O ponto de virada do canal Ah... Ah... Face review, tá ligado? Que é sempre interessante, né? As pessoas Tem muita curiosidade De... De saber como é que o... Como é que se parece o cara que tá falando e tal Enfim... Talvez seja interessante começar sem Tem muitos canais que começam sem, na verdade É bem comum, cara Não se sinta obrigado a ter facecam desde o início Eu acho que facecam só vai adicionar o teu canal mesmo Se ele já estiver com um certo tamanho, sabe? Tipo, a partir de certo ponto Eu considero a facecam Um plus enorme, assim Um certo ponto de crescimento Quando as pessoas já Te conhecem um tanto Aí... Aí tem que ter facecam, na minha opinião Mas antes disso Talvez não seja tão essencial Tá Vamos continuar espetando os balangandango Que cagada Puta que pariu Eu esqueci de atacar, mano Tem que atacar pro cara não rolar, mano Nem precisava ter pulado, na verdade Era só correr, cara Eu viajei, mano O foda é ter que matar os caras tudo de novo Vou até me bufar, mano Cinco reais Foram Guilherme Matiuso Fala Fungi Te acompanho desde o MW3 O que você acha que o Elden Ring poderia melhorar nessa DLC? Abraços Opa Vamos lá dar aquela ruchada agora As casinhas são boas pra pegar um coverzinho também, né mano? É aquela clássica anubada de começo de live, né mano? Delay Agora tem cover pro... Pros carinhas de arco e flecha também Viu como é mais interessante só dar o golpe normal ao invés de power stance, mano? Ó, power stance, ok Decidiu matar, né? Acho que foi por causa do contra-ataque Ou os arqueiros são mais fracos Sei lá Então esquece, power stance é melhor nesse caso Vou de novo Guilherme Matiuso, obrigado, mano Ué? O que que tu acha que o Elden Ring poderia melhorar nessa DLC? Menos repetição de boss Basicamente isso, cara Tipo, foram bem repetitivos os bosses Porque era necessário, né? Eram muitas áreas diferentes, né? Muitas áreas Então... Acabava repetindo um pouquinho É verdade, parece um pouquinho mesmo Eu tô meio perdido com essas... Esse monte de opções aí de... Elevar e... Deselevar coisinhas É preciso o desvio Uma olhadinha aqui primeiro Descer por aqui mesmo Se eu entrar antes É, tem um monte de opção de... De acessos aqui, né? Graças a esses elevadores Acho que eu teria que erguer o outro Pra... Pra ver o que que tem aqui embaixo Arco longo mais 7 Hum... Que agradável Descoberta Fanta EXE Valeu, cara Obrigado pro Superchat também Cadê o arquinho mais 7 Olha só Nada mal, nada mal Deixar aqui de ladinho Como é que tá meu peso 34 Pô, é leve? É mais leve do que eu esperava Já deixei aqui Mano, o jogo entrou numa onda de... Me obrigar a usar a pena, cara O tempo inteiro agora, mano O jogo me travando em algum lugar E me obrigando a usar uma pena Ou um osso do regresso, no caso A não ser que... Não, não dá pra... Não dá pra atirar em algum dos bagulhinhos, né? Não tem opção mesmo, não Vou ter que matar os esqueletinhos de novo Eita porra! O cara tá com sangue no olho Eu não consigo, não tenho... Não tenho visão de nenhum dos bagulhinhos, pessoal Não dá pra ver nenhum, ó Realmente eu não tenho opção, cara A não ser que tenha algum que eu não tô vendo Ah, nossa, só a pontinha Só a pontinha Claro que rolou um... Quantidade maior que qualidade em algumas partes Não reclamaria se fosse um pouco menor em prol de menos repetição Tanto faz a flash Cinco reais foram o Leandro BRC 47 Teve uns superchets que não tocaram Lugou Calma lá, calma lá Mecânica meio Zelda essa daí, hein? Já falei que parece com Zelda? O que que mudou aqui? Vou dar o troco Nossa, fraquinho Vemos sendo uma E7 Dá pra pular isso aqui, será? Ver se tá seguro cair ali Tá Eu segurando o binóculo com as duas mãos, ó Eita porra! Corri muito O cara se curou bem na hora, mano Tem um monte de coisa pra ver aqui, cara Bruna de raio Essas gororobas aí, mano Essas gororobas aí, mano Vai porra Vai explodir Olha com atenção Como é que é? Resumindo visão de inseto Cinco reais Cinco reais From Leandro BRC 47 Quando vai colocar aquelas vozes de pra ler os superchets? Tch Eu ia achar hilário É, o problema dessas vozes aí é aquele negócio que eu te falei, mano O sistema de pagamentos daquele site É meio... É meio esquisito É meio esquisito E só tem nele Pelo que eu vi Live Pix no caso Anel corta veneno Anel corta veneno Obrigado Leandro Essa área aqui é meio confusa Opa Ó, tem uma coisa lá embaixo, hein Bem... Aquela bordinha Como é que eu chego lá? Vamos ver Controle desconectou, carai Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Que é isso aqui? Ota... Hahahaha Que da fuck, mano É um bichinho Ele não morre Throwing knife Envenenante agora Só seis, cara Tem que acertar a cabecinha Hum... É ali? Verdade É, com a rapeira é meio difícil mesmo, né? Tá O que mais temos aqui? Deve ter alguns itens dentro dos elevadores Sei lá onde Que eu não vou pegar agora, pelo jeito Pra quê? Pra quê? Pra quê tudo isso? Mais coisinha lá em cima Ó, tem um item lá em cima, ó Será que vale todo o rolê de ir lá pra cima? Cinco reais Tronzilgo Stardust Olá, franqueiro Acompanho você desde pequeno Até me tornar um escolar do primeiro pecado Poderia mandar um salve pro server Majula Stardust do disc menor que 3 Majula Stardust Ó Dá pra ver as duas coisas preferidas dele Valeu, Zilgo Stardust Dark Souls 2 e David Bowie Obrigado, mano Salve pro Majula Ground control to Major Tom Commencing countdown engines on Take your protein pills and put your helmet on E olha lá, mano Cheio de carinha Olha! Olha! Titanic cintilante Melhor sair daqui Melhor sair daqui Caralho, o cara acho que é um... Cavaleiro medieval com essa... Porra aí, mano Qual o nome dessa... Desse... Desse bagulho aí, mano Que os cavaleiros usam em cima do cavalo Nos Game of Thrones da vida Meu Deus Os dois erraram Que bonito que foi Ele se curou Tenta deslizar Lança de justa Justa por quê? Porque os cavaleiros têm uma chance igual de... Se matar Justa por quê? Porque os cavaleiros têm uma chance igual de... Na carinha dele Hehehe Uma escada encravada Cara, quanto... Quanto bagulho de elevador, mano Vamos... Pra chegar ali... Vamos ver... Esmagador Aquele elevador sobe tudo isso Vamos ver se eu acho o bagulhinho pra... Será que é aquele ali embaixo? Não vou conseguir acertar daqui Não Amigo do Paulo Amigo do Paulo Amigo do Paulo Se consigo dar um jeito de chegar lá de outra forma É, tem um monte, né, mano? O cara tá correndo que nem o louco lá Vamos acionar esse aqui Ô carai 5 reais 5 reais foram Guilherme Fala Funky Comecei a seguir você na época do meu PC Jogando Black Ops 2 Especial Vídeo número 400 Super divertido Super divertido Super divertido Super divertido Achei que o cara era um amigo de verdade, cara Era... Era amigo do Paulo, não do Funk É verdade, né, mano? Eu devia ter imaginado É... Tudo de novo agora Já vou avisando Se isso rolar de novo eu saio do online A bola é meu Ah, meu O campo é meu A bola é minha E o sítio é do meu avô Caralho Caralho Puta Vou ter que matar todo mundo de novo Graças ao amigo Filha da puta Lá, mano Caralho Às vezes é realmente muito mais forte Vou pegar um item que eu não peguei ali agora Pedra venenosa Cinco reais para um Pierre Ferraz É muito foda ver como game designers boss fights da From Evoluíram com cada jogo Tem umas lutas insanas de épicas no Elden Já estou ansioso pela DLC DLC Me too, mano Cinco reais para o Noble Wolf Eu vou tentar te invadir Se conseguir te dou a minha E você faz power stance Que? Tu me dá o que? Como é que é? Que papo é esse? Não, não precisa me passar item não, cara Tá de boa, mano Obrigado, Nova Wolf Obrigado, Nova Wolf Eu não esqueço do binóculo Eu não esqueço do binóculo Eu não esqueço do binóculo Eu acho Esse lugar é confuso pra cacete, mano Oh-oh Quase, hein? Quase, hein? Vou pegar minhas almas primeiro e ver o resto que tem lá em cima. Aff! Nossa, deu um headshot ali, hein? Botar esse carinha primeiro. Não, esse cara não... Ah, que ódio esse headshot! Mais um, mano! Chega de headshot! Tá. Deixa eu ver agora... Eu quero pegar aquele item ali. Pra pegar ele, eu vou ter que fazer erguer esse negócio. Eu não consegui ver direito se o negócio foi erguido ou não, né? O arrombado do amigo do Paulo me matou. Ah não, desceu aquele ali. Tá. Então é ele que a gente vai pegar pra pegar aquele item. Não é preciso, é só pular aqui. Que pariu, cara. Tudo de novo, mano. E jogo bom. Jogo bom! Jogo bom! Jogo bom! Jogo bom! Eu já vi um monte de vídeos no YouTube. O nome dos vídeos é sempre Thank You Dark Souls. É sempre umas bullshits assim, tá ligado? 10 reais from Elismar Custódio. Noite. Você me despertou uma vontade de jogar DS2 depois de 7 anos VLW. O que a UE vai jogar depois? Tu sem ideia para jogar. Mas tava pensando em jogar clássicos do PS2 que nunca queda e o inimigo. Caralho, cara. Deixa eu me alcançar dessa distância. As vezes o golpe fica fraco do nada por algum motivo. O que tá deixando um pouco mais difícil essa área aqui é que os caras não tomam Stagger, tá ligado? Aí é... Eu sempre tenho que... Dá um golpe por vez. Se eu não quiser tomar o próximo golpe. Ah, na verdade as vezes eles tomam. Vai entender. Meu Deus. Dark Souls é um jogo que... Ele te pune muito se tu apertar mais de uma vez o botão. Tá ligado? Ah, tu apertou duas vezes pra rolar? Tu vai rolar duas vezes. Tem que tomar cuidado. Isso nos ataques também. Acho que o cara se matou. Isso nos ataques também. Se tu apertou pra atacar duas vezes, tu vai se comprometer. Filha da puta. Tu vai... Tu vai atacar duas vezes agora. Quero nem saber. Aí eu... Eu me fodo as vezes com isso porque... Eu faço spam de botão as vezes, sabe? É Input Buffer o nome disso aí? Olha aí, ó. Aprendendo uma coisa nova. Input Buffer. Agora já... Já sei. Toda vez que eu morrer por causa do Input Buffer... Eu vou falar, caralho, culpa do Input Buffer. Pior que cada... A cada morte, eu sei lá, eu vou pra algum lugar novo nesse... Nesse labirinto aqui, mano. Nessa cidade. 52K. Eu preciso de 120K pra upar... Pra 30K. Conhecimento. Pessoal, alguém aqui conhece os monitores da YouPerfect? É uma marca chinesa aí. Eu comprei um... Um monitor portátil deles. Que eu vou usar pra levar nas viagens. Queria saber se é bom ou não. Quer dizer... Eu vi reviews já, né? Mas queria ver alguma opinião de alguém de vocês aí. Olha, tem uma coisinha ali que eu não peguei, ó. Massa do santuário. É 18 polegadas... 1440p... 144hz. É um exemplo clássico do China copiando Asus... Alguma coisa assim e fazendo os próprios monitores dela, tá ligado? Caralho, Nova Wolf, finalmente! Conseguiu, mano. Ele tá... Caralho. Olha lá ele, ó. Ele tá desde o início das lives tentando me invadir, mano. Nova Wolf é de boa. Acredito. Tem uma fogueira aqui no teto. Onde? Onde? Ali? Onde é que eu tenho que ativar o negócio? É muito confuso esse lugar, mano. Tem um item ali. Aquele é o item que eu me matei pra pegar, mano. Ó. Ali tem mais um. Out. Fala aí, Shams. Vamos lá, mano. Vou subir no Balangandango. Olha os cara... Abusando de mim, mano. Cinco reais para o Nova Wolf. Cac, não sou eu. É um impostor. Ele me invadiu também. Quê? Ai, meu Deus. Agora eu tô com medo. A fogueirinha aqui. Não é o Nova Wolf. É um impostor, galera. Não, ela tá tranquila. A fogueirinha tá aqui. Tá resolvido. Ele já mudou de arma ali. Já ia me dar o backstab, hein? Vai vendo. Ah, calma. Ah, calma lá, mano. Vamos... Vamos ver se eu consigo agora finalmente pegar aquele item. Deixa eu dar... Caralho, esses arqueiros são muito chatos, né, cara? Nem mostrou a animação dele, peraí. Ele quer tomar uma flechada ali, ó. Tá passando na frente. Acabou minhas flechas. Acabou minhas flechas. Tem caimento maior. É tu, mano? É tu que... É tu que tá me dando umas porradinhas? Tô vendo, hein? Tô vendo, hein? Tá, deixa eu descer aqui. Mó dano. Vai ser meio arriscado isso. Foi. Pedra de escuridão noturna. Ó, lá vou eu, mano. Ah... Bom, agora vamos ver... Essa escadinha aqui. Espero que eu já peguei a fogueira, né? Gostou, cara? É verdade. Tô voltando pra lá daqui a duas semanas, mano. Valeu. Peraí, peraí. Elis Marcos Toddy. Obrigado também. Nova Wolf novamente. Necro. Salve. pretende jogar Dark Souls 3? Acho que não, cara. Acho que não, cara. Acho que não, porque eu já tenho série dele no canal e... Sei lá, eu tô mais afim de jogar o Lies of P. Antes de lançar o... Tudo bem que tem muito tempo até lá, né, mano? Vai lançar em junho, né? Se pá, dá tempo até. De jogar também o Dark Souls 3. Mas é que o Dark Souls 3 eu já zerei duas vezes, né, mano? José Eduardo. Obrigado aí pelo superchat. É, lá é muito legal, né, cara? Muito bonito. O único problema da... O único problema de bombinhas é... É o acesso, cara. É muito chato, né, chegar lá. Cinco reais para o Nova Wolf. Caralho, mano. Esse dragão, mano. Concentração de almas. Caralho, mano. Esse dragão, mano. Acabou, galera. Acabou. Chega por hoje. Chega por hoje. No more. É, tá achando que eu sou palhaço, filho da puta. Na verdade, era só... Puxar o cabo. Pronto, acho que tá resolvido. Tá achando que eu sou palhaço? Aí não, né, pô? Bom, agora eu tô tranquilo. Agora eu jogo sossegado. Desculpa, Nova Wolf. O teu impostor foi cuzão. Não posso fazer nada. Agora... Ué, aquele item eu não tinha pego, não? Ué? Vou matar tudo esse cara de novo. Matar tudo esse cara de novo. Aqui. Ouch. Droga. Agora é... Agora é... É NPC. Eita porra. Nossa. Agora eu vou morrer pro NPC, mano. Olha, esse cara dá muito dano. Tá maluco? É, agora não tinha como sobreviver isso. Fui encurralado. Porra, sacanagem, hein? Ah, deixa ele ter um momento de diversidade dele, mano. Cara, eu... Eu... Eu tento... Não ir mais pra lá em alta temporada, tá ligado? Eu evito agora, mano. Por exemplo, ó... Eu vou só em março agora pra lá, tá ligado? Matar esses carinha aqui antes, né, mano? É, o combo da foice ele me destrói. Obrigado, José Eduardo. Nova Wolf. Comenda. Bom, sorte que eu não fui invadido dessa vez nesse cantinho. Acho que é avançando um pouquinho mais. Mano, é aleatório, né? Esse cara me invade aleatoriamente. Não é sempre que ele vai conseguir. Meu Deus. Eu fiquei esquecido. Hum... Próximo Minute. Amém